Eleições 2012, o Bom Dia São Paulo começa a semana em Diadema, no ABC Paulista. Quem está lá é o repórter Felipe Ciani. Bom dia, Felipe! Nessa praça aí onde você está, ficava uma chácara que foi desapropriada pela Prefeitura há 34 anos. Conta essa história pra gente. Lá atrás, né, Carla? E ó, uma baita de uma chácara, realmente ela foi desapropriada em 1978. Uma causa bastante nobre, que sempre é muito válida. Principalmente nas cidades aqui próximas à região metropolitana, né, Carla? Isso aqui tinha que preservar todo esse verde, uma área muito grande. São quase 8.500 metros quadrados. Aqui tem muitas árvores, tem muitos bancos, tem muita grama. Mas nesse espaço também tem muita cultura. Porque aqui dentro fica um centro cultural, a Casa da Música, um ginásio poliesportivo, uma escola estadual. E também um centro de memória daqui de Diadema. No prédio desse antigo centro de memória, funcionava um antigo colégio de freiras. E em homenagem a essas freiras, todo esse espaço aqui foi batizado como Praça da Moça. Um lugar muito grande, como a gente conseguiu ver pelas imagens aí do Adriano Marques. Um lugar ideal também pra receber muita gente, pra fazer grandes eventos, eventos culturais, eventos esportivos. Olha só quanta gente cabe aqui. E todo esse pessoal, a partir de agora, vai poder ter acesso à internet gratuita. Porque olha só, aquele cartaz ali mostra que esse espaço é uma zona Wi-Fi. O que significa na prática que se as pessoas vierem até aqui com um celular, com um computador de mão, elas vão conseguir ter acesso à internet gratuita. Só que eu tentei acessar aqui com meu celular, essa internet vai e volta, não tá muito boa não. Enfim, o projeto precisa de ajustes, assim como vários pontos da cidade, como a gente vai ver agora na reportagem. Estamos em São Paulo. Não, 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 agora a gente já tá em Diadema. Não viu o limite das cidades? É porque não tem. Se a região metropolitana da capital fosse um prédio, Diadema e São Paulo seriam vizinhas de Porta. E provavelmente, por estar coladinha com a capital, a irmã mais nova tem hoje a sétima maior economia da região. Riqueza que a Creuza não vê passando nem perto da casa dela. Quem mora aqui? Aqui mora eu, Inácio, e Rianha, e Paula, e Eberson, e Rose, e Evelyn. Quantas pessoas ao todo? Sete. É que meu marido trabalha, ganha pouco, então é isso que a gente pode fazer. E nessa periferia, o que pode ser feito, pelo visto, são construções quase sempre tão irregulares quanto o terreno. Uma escalada habitacional interrompida por alguns poucos campos de futebol para divertir a molecada. Ou a parte é como se fosse da família do Jair, porque o filho dele mesmo não tá aqui. Andou por outros campos na vida e sofreu a pior das derrotas. Eu tinha um filho só e morreu matado por causa de droga. Daí eu resolvi tirar a moleque da rua. É, só precisa de olho clínico, né, pra procurar em meio a uma vizinhança tão abarrotada. Toda essa região aqui que a gente tá vendo repleta de moradias, teoricamente, é uma área de proteção ambiental. Mas na prática, o cenário é esse. E aí, pra compensar a falta de espaço, o pessoal vai fazendo quase que mini prédios. Um cômodo em cima do outro, com pouco ou nenhum planejamento. Quem morava nessa casa aqui primeiro? Era minha cunhada e meu marido, né? Aí vocês casaram? Foi. Aí a gente casamos e passamos pra cima. Aí construíram em cima? Foi. E na outra casa de cima ainda? Aí a minha filha construiu e tá morando em cima. E o Virgílio garante que por aqui é assim mesmo. O advogado especialista em direito ambiental acompanha há quase 30 anos o desordenado crescimento do bairro. Tira a cobertura vegetal, que interrompe o ciclo da água. Ao interromper o ciclo da água, você também interrompe as nascentes, porque entope as nascentes de terra. E a gente perde a área como produtora de água. Aí vira produtora de violência, de caos urbano, de esgoto, de lixo. Tudo isso acontece aqui, aos olhos dos poderes públicos. E como o Diadema tem a maior concentração de gente por quilômetro quadrado da região metropolitana, um terreno livre por aqui pode custar caro. A gente ligou pra um anunciante e se assustou com o que ouviu. Quase que era 50 mil, meu jovem. 50 mil reais. Para conseguir uma vizinhança mais bela, há quem acredite que o caminho é a indústria justamente da beleza. Caminho cheio de opções, porque só a Diadema tem hoje cerca de 60 empresas ligadas à área dos cosméticos, que segundo a prefeitura, juntas, geram direta e indiretamente 8 mil postos de trabalho. E com tanta oferta, não é possível que não ia sobrar uma vaguinha pro Walter, né? Fiquei dois anos parado, aí consegui nessa área de cosméticos. Dois anos desempregado. Dois anos desempregado. E ó, a vida dele melhorou, mas não tá fácil não, viu? Porque a fábrica tem ido bem, tá até exportando. Aumento na produção e cada vez mais trabalho pro Walter e pros colegas dele. Pô, seu Miguel, o senhor que é o dono do negócio, dá um jeito aí, vai. Tem que colocar mais gente, né? A gente acredita muito em uma possibilidade de estar incrementando a contratação aqui de mão de obra em um percentual próximo a 40%. Aí sim, pra desafogar um pouco o pessoal da produção e dar uma baita oportunidade pra quem acha que produto de beleza é assinatura na carteira de trabalho. Filipe, quais são os candidatos aí de Diadema pra seleção? Então, Carla, são seis candidatos que estão disputando esse cargo de prefeito aqui em Diadema. Builda Praça, do PMN, Lauro Michels, do PV, Maridite, do PSDB, Mário Reale, do PT, professor Ivanci, do PSTU e Vladão, do PCB. São 21 cadeiras na Câmara dos Vereadores e disputando esses cargos, a gente tem bastante gente. São 418 candidatos que vão ter vários desafios pela frente. Felipe Ciani, bom dia, São Paulo.